Se você gosta de reverb e estava procurando um pedal que pudesse te oferecer tudo que você precisa dentro de uma unidade só, hoje eu quero te mostrar o Boss RV500, um dos pedais mais completos e mais fantásticos desse segmento de múltiplos reverbs com alto poder de processamento dentro de uma unidade só. Então vem cá que a gente vai falar disso. A CIDADE NO BRASIL E aí, tudo bem? É Erick Paulucci aqui. É sempre muito bom te receber no canal para a gente falar de guitarra e tecnologia. Aliás, antes de eu começar a falar dessa máquina aqui, não esquece não, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta e lógico, me fala quais outros vídeos mais, quais outros conteúdos mais você quer ver aqui no canal. Tudo é feito com muito carinho, todo dia tem novidade, todo dia tem vídeo, review, aula, dica, muita coisa bacana para você que está aí do outro lado da telinha e que assim como eu é doido por guitarra e tecnologia. Então a sua participação aqui é fundamental. Olha só, essa máquina de reverbs é um dos pedais mais vendidos do mercado e é muito legal poder trazer para você algumas considerações muito importantes acerca desse produto e tudo que ele pode te oferecer. De imediato, uma das coisas que são imprescindíveis para um produto como esse e que ele tem aqui é a opção de trabalhar mono ou estéreo. E vale também reforçar que esse é um pedal midi, ou seja, você consegue controlar ele através do seu switcher como um ES5, um ES8 ou até mesmo sua pedaleira como uma Bose GT100, por exemplo. O que é muito legal sobre tudo isso é que esse é um pedal onde você vai encontrar um switch A, um switch B e um tap CTL. Ou seja, você tem inúmeros bancos, cada um com dois presets. Isso te oferece uma gama de possibilidades sonoras gigante e isso muda completamente o jogo. Se você notar na frente do pedal, você vai ver que clicando no switch A e B juntos ele faz bank down e no switch B e no CTL juntos ele faz bank up. O pedal possui uma carcaça bem robusta e não só isso, uma qualidade muito grande de construção, uma tela grande onde você consegue ver perfeitamente seus parâmetros. E logo de imediato na tela você já encontra toda a parametrização que você precisa para regular os seus reverbs. O time e o value, que vão trabalhar com o tempo do seu reverb, com o tempo dessa reflexão. O pre-delay, com o tempo de ação dessa reflexão. O effect level, que é o quanto ele se mistura ao seu som puro da guitarra, ao som do seu amplificador ou do sistema que você está trabalhando. Um controle de grave e agudo para que você possa fazer as suas filtragens de frequência e também controles adicionais dentro dos seus parâmetros. Vale ressaltar que aqui você vai encontrar inúmeros tipos de reverb e eu já vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Logo de imediato você encontra o room, que é um reverb de sala. Hall, com o reverb de um salão grande. O plate, que seria um reverb de placas. Aliás, esse é o meu favorito, sem dúvida nenhuma. O spring, que é um reverb de mola, simulando esse reverb dos amplificadores que são referência para que a gente ouve. O tão almejado, tão famoso shimmer, que hoje em dia é um dos efeitos mais procurados dentro desse contexto de pedal. Aliás, dentro desse sistema você consegue controlar inúmeras coisas, como o height dele, como o depth desse shimmer, como quais oitavas você quer, qual intervalo você quer atuando nesse shimmer. É fantástico. O fast decay, o early reflection, o non-linear reverb, o sfx, que é o sfx, o dual reverb, o srv. E agora um detalhe muito especial e que eu acho que torna esse pedal um coringa em qualquer set. Ele tem delay também aqui. Ou seja, você pode usá-lo em determinado momento como um space echo, que é um delay de fita. E isso é um diferencial que torna esse pedal um coringa. Muitas vezes o que você quer usar não é um reverb, é um delay. O que vai distanciar, o que vai mudar a referência de cada um dos dois é o tempo de reflexão. O reverb tem uma reflexão muito mais rápida do que um delay, que já traz esse eco muito mais expandido, com uma distância entre as notas da cauda muito maior. No caso do RV500, você tem essa opção de trabalho. Então, muitas vezes o que você precisa é usar um delay de uma forma mais objetiva e precisa de muitos tipos de reverb para atuar no seu som, essa máquina com certeza vai mudar o jogo para você. E olha só, agora eu vou te contar uma coisa muito legal. Esse reverb aqui, esse RV500, não é meu. Ele é dos meus amigos da CAD Music. Segue já os caras aqui. Galera nota mil, galera nota um milhão, que realmente traz um atendimento fantástico para o cliente e produtos de altíssima qualidade. Aliás, para todos os inscritos aqui do canal, o pessoal sempre faz algo muito especial na hora da sua compra. Não deixa de mencionar que você viu esse pedal aqui no canal. Aliás, se você gosta de guitarra e tecnologia e você quer aprender mais sobre isso, conceitos que eu estou falando aqui sobre esse pedal e tantos outros, em tantos outros aspectos, eu com certeza posso te ajudar em muito. Eu tenho um curso completo sobre guitarra e tecnologia que se chama Caminho do Timbre e essa metodologia reúne 20 anos da minha experiência na área e já ajudou mais de 1500 alunos e conta com mais de 18 módulos, grupo de suporte ao aluno exclusivo, material didático e tudo isso numa metodologia de acesso vitalício. Então eu quero te convidar, eu deixei um link aqui para você, para que você possa conhecer de perto essa metodologia e a seriedade do meu trabalho e principalmente o meu compromisso em te ajudar. Já são mais de 1500 alunos. Isso não é à toa por conta dessa metodologia trabalhar com a transparência, trabalhar com a estruturação, o conceito que você precisa para tirar som de qualquer equipamento. O que você usa representa menos de 10% do resultado final, mas como você usa muda completamente o jogo. E o mais legal é ter esse discernimento de entender quais equipamentos te atendem, quais não te atendem, quais tem a sua personalidade ou não tem. E por falar nisso, agora que você conheceu mais do RV500, vamos ouvir de novo como ficaram alguns timbres desse pedal. Vamos ao passo a passo. Agora me conta, curtiu esse conteúdo? Você já conhecia o RV500? Você já tem ele? Me conta, quero saber, é muito legal. Se você gosta de reverb, mas usa de uma maneira mais intimista, não usa tantos presets, tantos recursos, uma coisa muito bacana é você também conhecer o RV6, que é um pedal no formato compacto da Boss, e aí você trabalha com um dos efeitos por vez. A parametrização é menos detalhada do que no RV500, mas variando o seu perfil, pode ser que te atenda mais se você usar menos possibilidades, se você não precisar de tanto recurso o tempo todo à sua disposição. Ambos os pedais são fantásticos, ambos são máquinas de reverb. Eu estou te esperando lá no caminho do timbre, e já estou te esperando aqui no próximo vídeo, e eu te vejo logo mais. Um grande abraço, se cuida.